O mundo animal é cheio de mistérios dos mais variados tipos. Animais tornam-se misteriosos devido apenas a sua aparência fora do comum. Já outros ganham destaque principalmente devido ao seu comportamento, que pode incluir seu habitat, sua forma de caçar ou comer suas vítimas. Nesse mundo também podem ocorrer situações misteriosas, algo que só é possível acontecer com uma grande junção de fatores. Búfalos são acostumados a atacar leões para salvar outros búfalos que estão sendo atacados. Às vezes isso dá certo e em outros casos não. Mas dessa vez, os búfalos não salvaram um outro búfalo, e sim um outro animal no qual eles não demonstram nenhuma afinidade, um elefante. Essas imagens incríveis mostram o momento em que uma manada de búfalos faz um ato heróico no mundo animal. Os leões estavam matando um bebê elefante que havia sido capturado pelos felinos. Mas o grupo de búfalos chegou com tudo e atacou os leões. Os leões ficaram um tanto com medo que saíram correndo e logo em seguida é possível ver o pequeno elefante se levantando e saindo correndo. Os búfalos acabaram salvando a vida desse pequeno, que terá uma nova chance de crescer e se tornar gigante. Talvez um dia ele possa retribuir e salvar um dos filhotes desses búfalos de um grupo de leões. Esse é mais um acontecimento surpreendente e impressionante do mundo animal, que demonstra que a ajuda pode vir de onde menos se espera, e isso pode salvar sua própria vida.